Bora aí, vamo lá, vai, vai E aí, shake your body, baby, só pra mim Tô ficando crazy, faz assim Tô vendo que aprendeu direito, tipo assim E aí, se eu te pongo louca, look at this Tá ficando crazy, faz assim Pira que aprendo este direito, hein Tipo assim Mueve esa nalga só pra mim Una vaina crazy, sou eu assim Déjame aprender, baby, just me E aí, se eu te pongo louca I need you to focus, watch me throw it back So much body, you want it so bad If I like to taste, just know this ain't no race When...